E nisso, a nossa ordem de dia. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Presidente. Presidente, registrar que os alunos da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, ocuparam pacificamente a reitoria daquela instituição por um conjunto de problemas. É a situação mais crônica de toda a história daquela instituição até hoje. Problemas no pagamento dos professores, problema na infraestrutura, para que os alunos possam ter um ensino de qualidade. A Comissão de Educação teve a oportunidade de fazer, exatamente na Universidade Gama Filho, lá através do Grupo Galileu, uma audiência pública no Rio de Janeiro, onde um conjunto de compromissos foram assumidos pela Universidade, junto aos estudantes, compromissos esses que não estão sendo cumpridos. E é exatamente por esse motivo que hoje os estudantes da Gama Filho estão ocupando a reitoria da Universidade. É importante que, imediatamente, o Grupo Galileu possa cumprir com os compromissos que foram assumidos, não só junto aos alunos, mas junto aos deputados federais, junto à União Nacional dos Estudantes, a UNE, que esteve lá presente em audiência pública no Rio de Janeiro. Peço o apoio de todos os parlamentares dessa Casa para que a gente possa ter uma solução pacífica e um desdobramento adequado. Mas o desdobramento, para ser adequado, pacífico, profundo, tem que necessariamente passar pela compreensão do Grupo Galileu e o atendimento às reivindicações que foram feitas pelos alunos, que nada mais é do que o natural, nada mais é do que o simples. É o pagamento dos profissionais, é a infraestrutura mínima para que os alunos possam ter acesso a um ensino de qualidade. coisa que hoje, da forma como a coisa está, não está acontecendo. Fica aqui mais uma vez a nossa reivindicação para que o Grupo Galileu assuma com os compromissos com os alunos, com os deputados federais da Comissão de Educação que lá estiveram.